O programa está diferente hoje, estou numa obra, você vai ver isso só depois da abertura. Rola a abertura aí, meu filho! Barrosão, Barrosinho, a segunda e a terceira geração, agora eu vou mostrar a obra para você, estava louco por esse momento. Vamos embora, Marcelo, câmera ligada e vamos que vamos! Legenda Adriana Zanotto